Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém. Podemos nos assentar durante alguns instantes. Hoje nós ouvimos na epístola que não se pode dizer que é um religioso, ou seja, alguém que está ligado a Deus, porque a palavra religião, religio, vem de religare, ou seja, ligar no céu, ligar entre o céu e a terra. Ou seja, não pode ser religioso, ou seja, não pode se dizer alguém, uma alma ligada a Deus, aquele que não refreia a sua língua. Mas o que isso quer dizer? Eu dizia hoje de manhã na São Patrício que refrear a língua não é somente refrear a língua enquanto órgão, ou seja, não falar certas coisas. Refrear a língua é muito mais do que isso. Refrear a língua é controlar instintos. É controlar paixões. Os santos padres, nos comentários sobre esse texto, nos falam isso, nos falam isso. Que refrear a língua é controlar os seus impulsos. Um bom católico deve controlar os seus impulsos. Um bom católico não pode lançar mão daquela falácia dos modernistas e também da sociedade atual que o homem tem livre arbítrio para fazer o que quer. Aliás, a epístola de hoje ainda nos diz isso, nos deixa bem claro isso. A epístola do dia de hoje nos fala de verdadeira liberdade. Agora, meus caros, o que é a liberdade? É importante entender o que era a liberdade. As pessoas acham que liberdade é simplesmente fazer tudo aquilo que deseja sem restrições ou que pensa ser justo. Liberdade é fazer o bem. Liberdade é fazer a vontade de Deus. O homem não pode ser verdadeiramente livre se o homem não cumpre a vontade de Deus. Ele não pode ser verdadeiramente livre. Então, a falácia que nós comumente escutamos entre as pessoas do mundo que dizem o tempo, o tempo, o tempo inteiro que, ah, não, estou fazendo isso porque Deus nos dá a liberdade. Não. O homem só tem liberdade para fazer o bem. E se isso não é verdade, se isso não acontece, ele não lança a mão da verdadeira liberdade. Nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para conseguirmos o nosso fim último, que é Deus. E, por conta da nossa natureza decaída, normalmente, nós nos inclinamos ao mal mais do que nos inclinamos a fazer o bem. Nós nos inclinamos às nossas paixões, àquilo que aparenta, diante dos nossos sentidos, como algo bom, mais do que a verdade e a verdadeira liberdade. E é por isso que, muitas vezes, os homens são cativos, cativos dos pecados. Por quê? Porque pensam estar livres, pensam que o pecado é uma forma de liberdade, e depois acabam se vendo escravos do pecado. Quantas vezes nós nos escutamos, almas que nos dizem, é muito difícil sair dessa situação viciosa. Quantas vezes nós nos escutamos aí, essas desculpas. Por que isso acontece? Porque esta pessoa, esta alma, creu, de fato, que a liberdade era cometer pecados. E depois se viu escravo deles. Nós sabemos que, infelizmente, o pecado, ele, de certa maneira, fica com o que encruado nas nossas almas. E que é doloroso evitar o pecado. É doloroso evitar, por exemplo, as palavras ácidas. É doloroso, por exemplo, perdoar as ofensas. É doloroso, por exemplo, um exemplo clássico, evitar as paixões, a concupiscência. É doloroso, porque a alma está tão ligada àquele estado, que é difícil para ela se desconectar, e aquilo causa uma certa dor a ela. E, para se justificar, já escrava do pecado, o que a alma faz? Ela começa a dizer que aquilo é liberdade, que aquele ato é um amor. E que Deus não proíbe o amor. Ó, meus caros irmãos, o verdadeiro amor é amar a Deus. Não sou eu que digo, são santos evangelhos. Amar e a Deus sobre todas as coisas, depois ao próximo como a si mesmo. Quem não ama a Deus, não pode dizer que ama o próximo. E é por isso que nós dividimos filantropia de obras de caridade. São duas coisas distintas. Uma coisa é um trabalho filantrópico. Outra coisa, completamente diferente, é uma obra de caridade. São coisas distintas. Mas, padre, como? Como o senhor consegue separar isso? Simples. A caridade é, de fato, o amor ao próximo, a caridade ao próximo é, de fato, um reflexo da nossa união com Deus. Ela é um reflexo. vejam a vida dos santos. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, nunca saiu do céu Carmelo, monja de clausura, mas passou a sua vida se sacrificando e rezando pela conversão dos luteranos. Por quê? Isso é caridade. Ela desejava que aquelas almas pudessem se unir a Deus. Uma madre paulina, por exemplo, aqui já no Brasil, um exemplo, um exemplo clássico. A caridade dela, de certa forma, refletia no amor que ela cuidava dos doentes. uma alma tão unida a Deus que não suporta estar cheia de Deus sem dividir com o próximo. Essa é a verdadeira caridade. Esse é o verdadeiro amor. Mas a filantropia, por outro lado, ela pode, de fato, realizar um ato até, humanamente falando, bom ao próximo, mas quem o pratica pode ter uma intenção maliciosa. Na caridade, ou seja, nesse reflexo do amor de Deus ao próximo, por meio desse ato de caridade, normalmente não está viciado com essas ações, não tem espaço para essas ações. Porque a alma, unindo-se a Deus, ela entende que o que ela está fazendo é por amor de Deus. Uma coisa é servir um doente, um necessitado, necessitado, simplesmente porque você precisa ganhar o seu salário no final do mês. Aqueles que tratam dos doentes e que recebem salário para isso. Muitas vezes, pode ser somente por uma questão profissional. Outra coisa, é alguém que trabalha trabalha para o inferno por amor a Deus, para estar ali naquele leito de doença e de dor daquele inferno e fazer com que ele se lembre de Deus. Há uma diferença muito grande. É contado na história da Madre Paulina que a primeira paciente, a primeira alma que chegou até as mãos da Madre era uma cancerosa. E essa alma não aceitava de maneira alguma a sua doença. Blasfemava, ofendia a Madre de todas as formas possíveis. Mas no final da vida aconteceu um fenômeno importante e interessante. Essa alma pede a profissão. E a Madre se assusta. E toma a liberdade de perguntar Mas por que me pedes isso agora? Porque o histórico era de agressões, de blasfêmia, etc. E então, aquela mulher responde porque uma alma que me tratou tão bem como a senhora me tratou mesmo ofendendo-a mesmo blasfemando essa paciência a paciência dessa alma demonstra que essa religião é verdadeira e eu quero me confessá-la. A diferença é muito grande. Eu visitava um hospital numa determinada cidade que eu não quero citar o nome. E alguém evidentemente eu encontrei o hospital num estado terrível. Falta de limpeza, os doentes jogados pelos corredores, algo assim realmente assustador. E aí, conversando com uma pessoa que estava ao meu lado, ela me disse assim, nem sempre foi assim, Frei. Aqui, esse hospital era cuidado pelas irmãs e com tanto zelo elas varriam, limpavam, o hospital estava sempre perfumado, os doentes sempre consolados com a presença daquela irmã ali ao lado do seu leito de dores. vejam o que acontece no mundo atual. O estado resolve tirar da igreja a possibilidade de trabalho em conjunto, porque o estado deve ser laio. Tira a igreja das escolas, tira a igreja dos hospitais, tira a possibilidade da igreja de ter os seus orfanatos, de ter as suas casas para receber crianças como aqui em Potucatu, se tinha o lar dos meninos, a casa dos meninos que foi fundada pelo Dom Henrique, tira da igreja essas possibilidades, o estado toma para si. Aqui eu não sei se a casa dos meninos continua com a diocese ou está com o estado, mas eu uso como exemplo de caridade. Aqui, Dom Henrique desde sempre, desde o início, quando esteve aqui na diocese, a primeira coisa que ele fez foi receber os meninos que vinham de longe que não tinham nem pai nem mãe na parte baixa do palácio episcopal, lá ele alimentava, lá ele cuidava deles, lá ele contava histórias e ajudava a formar essas crianças, esses meninos. A igreja tem essa dedicação por um amor, um amor profundo e união profunda com Deus e isso tem resultados, as pessoas percebem. O estado então toma da igreja essas possibilidades e diz que o estado deve ser laio, só que o estado não faz o que a igreja fazia. Esse é o detalhe. Veja a nossa educação atualmente. As crianças entram na nossa escola, nas nossas escolas públicas, muitas vezes, aprendendo o básico da religião católica que os pais se esforçam dentro de casa para ensinar as crianças. Chegam muitas vezes nesses ambientes que seriam ambientes de ensino e o que que acontece? As crianças são pervertidas com a maior facilidade e aquela criança que outrora os pais trabalharam para educar se esforçaram para dar tudo de si sai pior da escola. Meus caros, vejam a realidade e o estado toma para si e diz não vai ser melhor agora porque a igreja é muito estreita. A igreja é dominadora. A igreja é isso e aí começa toda aquela falácia e vai desde os séculos passados até o início do século XX ofendendo e acusando a igreja. Pega para si a responsabilidade de cuidar dos meios públicos e qual é o resultado disso? Não sei se os senhores receberam mas eu fiquei indignado essa semana indignado ao ver crianças sendo educadas no satanismo. Não sei se os senhores receberam isso mas eu recebi. Mas assim uma coisa absurda crianças num círculo com pentagrama vestidas de bruxos com alguém representando um sacerdote entre aspas satanista. É o que as nossas queriam. Isso foi um direito concedido pelo Estado olha só esse é o detalhe importante o direito concedido pelo Estado para que possa haver uma reação ao que os cristãos ensinam sobre satã. Aonde é que isso vai parar? Aonde é que isso vai parar? Eu pergunto aos senhores aonde é que isso vai parar? E eu estou falando isso tudo ainda tem o risco de ser processado que é pior. Vilipêndio religioso Meus caros aonde é que isso vai parar? E depois reclamam das atrocidades reclamam quando um jovem entra por exemplo numa escola pública e sai por aí atirando meus coleguinhas meus caros esse é o princípio desta falsa liberdade em que todos podem fazer tudo e a sociedade ainda reclama se ama matou mas que susto que absurdo que coisa inimaginável que massacre mas por que esse massacre aconteceu? Qual foi a base ideológica que provocou esse massacre? a falsa concepção de liberdade e as músicas desde os anos 60 até agora ao menos as músicas que são passadas para a juventude falam de que siga o seu coração seja livre a liberdade a lei e outras coisas mais do gênero assim as crianças são educadas há uma liberdade que na verdade não é liberdade é outra coisa não há mais freio nas ações e a sociedade ainda se assusta com os crimes bárbaros ora se a liberdade é justamente fazer o que nós queremos sem reflexão sem pensar nos mandamentos da lei de Deus sem pensar naquilo que de fato restringe a liberdade no sentido de que aquela coisa a ser feita não é verdadeira a liberdade é mal e nós não temos liberdade para fazer o mal se na verdade essa liberdade é verdadeira por que nos assustarmos com tantas aberrações sociais não deveríamos esse é o princípio essa é a essência do que eles ensinam não tem por que não tem por que se assustar com isso não há mais restrições tudo pode então se tudo pode se tudo pode ser eu não posso completar a frase para evitar problemas jurídicos mas a gente tem visto aí isso nas músicas se tudo pode ser basta que eu queira então o resultado é o que nós vemos alguém resolve pular o muro de uma escola com um machado e assassinar crianças como nós vimos essas semanas que passaram nós vimos isso acontecer é o conceito de liberdade desde os anos 60 as músicas a cultura ou melhor a contracultura a anticultura as músicas a arte tudo isso é controlado para que as pessoas possam ser manipuladas e chegar a este conceito que eles querem de liberdade falsa liberdade vejam hoje em dia um borrado na parede por exemplo num quadro é tido como arte infelizmente um borrado mas o pessoal faz ali às vezes tem coisas que vejam bem tem coisas já foram feitos esses testes por exemplo com macacos os macacos vão lá pintam qualquer coisa deixam lá um quadro é arte e às vezes tem algumas artes que infelizmente eu devo dizer isso que se comparam à arte dos macacos e é o belo é o belo que negócio é esse que absurdo é esse o belo é a harmonia entre as partes assim dizia São Boaventura então as pessoas hoje não sabem apreciar nenhuma bela arte fazem qualquer coisa e chamam de arte moderna não isso é arte moderna olha que esse quadro aqui mal pintado é arte moderna está expressando um sentimento abstrato é tão abstrato que você não entende o que o quadro quer porque o quadro não te mostra nada é tão abstrato que não te mostra nada antigamente você entrava numa capela você via belas pinturas as pessoas reproduziam detalhes dos santos era tudo muito bem feito as cores eram escolhidas algumas obras de arte demoravam anos para ser feitas e comportas e você entrava ali e olhava aquela arte e dizia eu estou no céu hoje em dia um borrado na parede é arte moderna meus caros existe um problema aí depois a comissão dos artistas modernos processa o padre porque o padre fala da arte moderna mas é verdade é verdade está aí são essas coisas que nós vemos destruíram o conceito de harmonia destruíram o conceito de liberdade agora eu passava por aqui para vir a missa e passava por um certo estabelecimento aí estava ouvindo conversava com o padre mas com um dos nossos frágios e vinha que ele de um quanto mau gosto na música letras horrorosas desprezíveis imorais ritmo assustadoramente absurdo que chega que chega a doer nos nossos ouvidos e as pessoas dizem nossa que música bonita que ora é arte é arte tudo agora o que eu quero vira arte meus caros isso é um absurdo completo e da onde vem isso da onde parte isso justamente de um controle através da educação e da anticultura que nos é passada por aqueles que deviam nos ensinar os nossos filhos que deveriam formar os nossos filhos na verdadeira ciência e ensinam esse tipo de coisa e dizem não é isso mesmo eu diria hoje na parte da manhã citei uma certa um certo artista um certo pintor cujo nome eu não vou dizer mas e você vê que é totalmente desproporcional as pinturas você vê aquilo ali reflete o feio depois eu posso dizer o nome para vocês meditarem no que é horrível a diferença do belo para o feio você percebe isso claramente pintou foi ali desenhou qualquer coisa e diz não é arte e as pessoas tem esse artista em alta conta esse mesmo artista um dia sentado numa mesa com os colegas espirrou dobrou o guardanapo e entregou para o garçom e disse é arte deu um sorriso esse é o conceito que eles têm de arte não é absurdo gente desculpe mas isso é o conceito que essas pessoas têm de arte então é o que nós vemos hoje é triste o português bem falado bem expressado hoje mais não tem mais com clareza assassinaram o português essa é a verdade assassinaram o português hoje tudo que você fala é tido como linguagem coloquial você pode dizer o maior absurdo que for em relação a língua que é colocado como linguagem coloquial não ele está sendo expressivo e nas provas o pior nas provas das nossas escolas essas coisas estão como opção de fato não o aluno está se expressando está expressando a visão que ele tem da vida e você professor deveria ensinar é um feedback é uma troca com o aluno quem já lecionou sabe o que eu estou falando é o que eles dizem então o aluno escreve que 2 mais 2 são 12 e o professor dizem não é a expressão dele ele pensa que é 12 vamos tentar tirar o meio ponto disso aí né tadinho e aí as pessoas começam a ser auto aprovadas com esse pensamento e chegam na idade adulta passam por todas as provas se tornam péssimos profissionais e acontece como acontece como muitos aí que às vezes vão para repartições públicas uns médicos outros acabam se tornando péssimos médicos perdem o paciente na mesa de cirurgia por negligência como nós ouvimos por aí exemplos ou então o professor que ensina na sala de aula coisas extraordinárias no sentido de ruim de péssimo nós pensamos isso é fora do comum é extraordinário não pode estar numa sociedade culta e nós vamos ser ensinados por quê? porque as pessoas perderam o senso daquilo que é verdade o belo verdadeiro e o que é o que de fato leva a Deus isso tudo perdeu tirou-se Deus do meio da sociedade os senhores verão não só essas aberrações sociais só verão outras pessoas verão muitas outras aí enquanto Deus não voltar nosso Senhor Jesus Cristo voltar a reinar na sociedade nós vamos ouvir esses absurdos nós vamos ouvir cada vez mais essas situações piorando por quê? porque Deus foi retirado da sociedade o sentido do perfeito do verdadeiro do belo foi retirado para dar lugar à mentira ao erro e ao feio comparem se os senhores observarem nas grandes pinturas falando sobre o inferno detalhe céu e inferno os senhores olhem para o céu vão ver uma imagem muito bela a beleza da planta alguns representam até com cachoeiras com lagos as pessoas de branco ali cercando etc os anjos os santos a visão do céu é uma visão bela por outro lado quando os senhores observam a visão do inferno o inferno é tratado como algo feio como algo que não reflete um gosto de qualquer alma estar ali naquele lugar e quanto mais o feio é retratado nas pinturas mais aquilo diz a nossa alma no sentido de não desejarmos cairmos e caiamos nesse local entende? a gente consegue ver isso nas pinturas e as pessoas não conseguem desconectar as pessoas não conseguem fazer uma reflexão de que de fato as pinturas hoje tidas como arte são verdadeiras visões do inferno de tão feias às vezes são figuras monstruosas eles pintam figuras monstruosas diz não é arte eu sinceramente falando eu acho que os senhores também concordariam comigo eu não pagaria para ver uma exposição dessa e nem tampouco para ouvir uma música que mais fere os meus ouvidos em todos os sentidos tanto moralmente quanto de acordo com a melodia eu não iria pagar para assistir isso as pessoas pagam e infelizmente às vezes esses locais essas casas de show são sempre muito cheias de pessoas então se vê que mudou a concepção das pessoas em relação ao belo e ao santo quando nós olhamos na natureza por exemplo detalhe de um pássaro uma árvore algo campo florido o que que isso vem a nossas almas Deus como Deus é perfeito eu dizia isso para um dos nossos paroquianos caminhando pelo seminário nós vimos um cardeal numa árvore que pássaro lindo que detalhes maravilhosos tanto do bico quanto das penas você vê que Deus na sua perfeição vocês conseguem observar que Deus na sua perfeição cuidou de cada detalhe daquele animal para que aquele animal dissesse dizer de certa forma dissesse as nossas almas do belo de Deus do belo do Criador então se Deus nosso Senhor faz isso então logo nós não podemos considerar algo que é extremamente feio no sentido de não mostra harmonia não mostra detalhes preciosos como algo de Deus nesse sentido então vejam a situação que nós temos hoje e reflitam sobre isso porque se mudou as concepções das coisas se mudou de fato a base daquilo que Deus espera da sociedade espera de nós isso não vai mudar se nós não conseguirmos trabalhar para devolver o Cristo Rei ao seu local que é reinando na sociedade no Estado nas escolas nos hospitais e isso é tarefa nossa tarefa nossa de católicos ah mas o Senhor está remando contra a maré Padre o Senhor percebe que está tudo destruído hoje não tem mais nada para fazer eu sempre digo aos senhores e eu volto a repetir enquanto eu for vivo enquanto Deus me der o sopro da vida eu estimularei os nossos fiéis a arregaçarem as mangas para trabalhar o mundo as pessoas dizem mas o Senhor percebe que nós estamos chegando no fim dos tempos pode até ser pode até ser nós vemos isso acontecendo esses absurdos mas como os senhores querem terminar os seus dias na terra como alguém que trabalhou ou como alguém que simplesmente esperou o fim sem nada fazer ainda há almas do lado de lá almas que necessitam ter um encontro de fato com Deus almas que necessitam de Deus nelas almas que necessitam de boa confissão de uma boa comunhão de um bom ensino da doutrina essas almas nós assistiremos a queda delas ao inferno por falta de quem as estrua simplesmente porque nós queremos viver na nossa comodidade já que Deus nos deu uma graça imensa e de forma gratuita que é justamente a fé e a compreensão das coisas nós vamos observar todos esses fenômenos terríveis acontecendo sem nada fazer é essa resposta não quando nós estivermos vivos nós temos que trabalhar o nosso santo padre de excelsa memória Pio XII sempre insistiu que é também a obrigação do leigo mudar e reformar a sociedade no qual ele está inserido é responsabilidade nossa também não só dos padres não só dos religiosos mas nossa de todos nós e se nós não fazemos isso nós estamos sendo omissos nós precisamos sim criar trabalhar botar arregaçar as mãos tomar as vassouras na mão e começarmos os nossos trabalhos porque muito há que se fazer e não podemos simplesmente de certa forma desculpe a expressão que eu vou usar entregar o ouro ao bandido não até o final trabalhadores na Mestre do Senhor é isso que Deus espera de nós é isso que Nosso Senhor espera de nós Ele mesmo trabalhou até o fim até o fim até o cume da cruz até ser crucificado Nosso Senhor ainda pedia perdão pelos seus algozes talvez quem sabe esperando que um deles pudesse se converter e mudar se o próprio Senhor fez isso o próprio Mestre Nosso Senhor Jesus Cristo por que nós vamos nos acomodar já com as nossas almas a oportunidade com essa oportunidade que Deus deu às nossas almas de sermos católicos então acomodamos e achamos que isso é suficiente os outros que estão do lado de lá nada não não nos iludamos trabalhemos dizia Dom Henrique Ave Maria por isso em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo amém 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 Obrigado.